Dois do soma, é magia, sustentua o poder, olha a televisão, é treinado o mundo, e, estrasa, é treinado a festa, paixão, é carnaval, esporta o guiar, o choro desceu, sorria, vem cacalhar, vem cacalhar, cadam a volta, a filha, a napulinha, aí na gambaia, curto a vida, você é maturaria, pare de fulinha, e, estrasa, é treinado o guiar, 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 é magia, eu não, 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 E a paixão meu agalado é preto e branco, o atu do meu marco E a paixão meu agalado é preto e branco, o meu marco E a paixão meu agalado é preto e branco, o atu do meu marco E a paixão meu agalado é preto e branco, o atu do meu marco Vou extravasar